Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Deleceitas. Hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse quiabo refogado sem baba e com bacon. Então vamos lá! Então vamos começar a fazer o nosso quiabo refogado sem baba. Pessoal, para deixar ele sem baba, você tem que higienizar o quiabo e deixar ele bem sequinho. Nesse momento vou estar cortando aqui em fileirinha. Tente cortar mais ou menos todos no mesmo tamanho para que todos assem e refoguem ao mesmo tempo. Porque se você cortar um maior e um bem pequenininho, um bem pequenininho vai... Às vezes pode até torrar e queimar. Logo em seguida vou estar adicionando aqui em um recipiente os quiabos. Olha só, estou pegando neles aqui e não estou sentindo basicamente nada de baba. Está bem sequinho o quiabo. A faca também tem que dar bem sequinha para cortar para que ele não fique com baba. Nesse momento vou estar aqui cortando o bacon. Vou estar cortando aqui primeiro em fatias. E logo em seguida vou estar cortando mais em dois pedaços mais ou menos. Para ser o tamanho que você desejar. Se você quiser cortar bem ou pequenininho, pode cortar também. Mas quanto maior, mais o gosto do bacon vai ter. Em uma panela ou frigideira anti-inderente, adicione um fiozinho de azeite. Adicione o bacon que a gente acabou de cortar. E deixe de dar uma leve refogadinha. E adicione também um pouquinho de cebola picada. E logo em seguida vamos estar adicionando o nosso quiabo. Para que esse quiabo refogado fique muito saboroso com essa mistura. Neste momento vou estar adicionando sal. Se você quiser também colocar outro tipo de tempero, esteja à vontade. Tipo uma pimenta do reino, entendeu? Pode colocar. Agora vamos deixar ele refogar em um fogo baixo. E vai estar pronto. Após uns três minutinhos. Cada minutinho eu fui mexendo e virando o quiabo. Já está pronto. Olha só como é que ficou. Sem baba. Ficou aparentemente muito bonito. Vamos estar experimentando para ver se ficou bom. Experimentei aqui o quiabo refogado com bacon e sem baba. E ficou muito bom pessoal. Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal. Tchau. 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 Tchau.